Olá, Manoel Luís Goxa não esteve presente na antena da TVI na passada terça-feira e foi substituído por Maria Botânio Menis. A situação repetiu-se na passada quarta-feira, já que o apresentador ainda não conseguiu recuperar. Maria Botânio Menis, que é uma figura querida do público, anunciou o seu regresso nas redes sociais. Surpresa, parte 2. O nosso Goxa continua a recuperar, por isso estou de volta. Conto convosco. Escreveu no Instagram. A reação dos espectadores foi rápida e positiva, com muitos a elogiar a sua performance. Comentários como, quero que o Goxa melhor, mas por mim, pode continuar sempre a Maria. Boa Maria, muita força. Está muito bem, podia continuar. E, linda, inauguraram as redes sociais, demonstrando o carinho e a aprovação do público pela substituta temporária. Maria Botânio Menis já tem uma longa trajetória na TVI e é conhecida pela sua simpatia e profissionalismo. A sua capacidade de conduzir o programa, com naturalidade e energia, conquistou os espectadores, que mostraram-se satisfeitos com a mudança temporária. Esta substituição, inesperada, destacou a virtualidade de Maria e abriu espaço para que ela pudesse brilhar ainda mais na televisão. Enquanto Manoel e os Goxa se recuperam, os fãs continuam a desejar-lhe rápidas melhoras, mas muitos também não se importariam de ver Maria Botânio Menis a assumir um papel mais permanente no programa. A substituição trouxe um novo dinamismo ao programa e a recepção calorosa do público confirma a popularidade de Maria Botânio Menis. Resta agora saber se a apresentadora vai continuar a ter oportunidades para mostrar o seu talento na TVI, mesmo após o regresso de Goxa. E vocês, gostariam de ver Maria Botânio Menis no lugar de Goxa? Deixem aqui a vossa opinião. E muito obrigada por assistir! E muito obrigada por assistir!